O tempo que muda, o vento do verdadeiro momento em questão Da vida, a celé, a presença, da diferença, do mundo em mãos Da calçada, do hotel, até a torre de Babel Do olhar, do errado, com a fé que vem do céu O dia só começou, muitos acham que acabou Novos pra direcionar, TNPR, é assim que eu vou Na roda da vida, trombamos na avenida A habilidade na trama, na mala contida Eu tô ligado, armadilhas tem demais Te oferece a liberdade, depois passo pra trás Eu não entendo a inveja do irmão crescer O que tem respeito sempre vai prevalecer Dia, noite, noite, dia pensando em uma letra fazer Os trilhos tão aí, e o trem bala é você O limite me move pra um dia tentar ser Porque pra ensinar tem que aprender Ninguém mais pode ser O que quer fazer, o que quer fazer, o que quer fazer Porque o objeto faz quem não ter, ter, quem não ter, ter, quem não ter, ter Os valores se inverteram, poucos são os que sentem Pode até mentir, sua consciência não mente Ter o dinheiro não compra, não gasta a minha mente Você não sabe o que acontece daqui pra frente Sempre fechado, com medo de voar Saúde da alma, calma, quando saudade voltar Tudo tem reação e pra colher tem que plantar A partir de tensões, sua vida vai mudar Passa a bola com a cidade, problemas evite Mais um gole, outra dose, CPL persiste Pra um lugar distante, te faço um convite Regra não tem barreira nesse novo limite Além de palpites, mesmices, a vida me chama Eu sou eu, não sou você Ideias em chama, querer não é ser o que você faz O que você ama, por acaso, no acaso No caso, marihuana, além de palpites Mesmices, a vida me chama Eu sou eu, não sou você Ideias em chama, querer não é ser NPR, Rapp list, nova visão, novo sentido Pra sempre, novo limite Limites são feitos para ser quebrado Não tente controlar os fatos Verdade de expressão, composição Papel e caneta na mão É disso que eu preciso para ser feliz Não é dinheiro não, Jão Eu quero é firme, é o real valor A pureza da alma, sem saber o quanto ganhou Tudo é passageiro, nada é pra sempre Você quer colher os frutos, mas não quer plantar em semente Então tente, use a mente Senão o mundo vende, engole rapidamente Jão, aí já era, não tem espera Viu ou sem cautela e tá com fogo no pavio Postil, metendo louco, sempre indo pra cima Fazendo propagar mensagem na minha cima NPR, muito prazer Licença pra chegar e pra mandar meu proceder Além de palpites Mesmices, a vida me chama Eu sou eu, não sou você Ideias em chama, querer não é ser O que você faz, o que você ama Por acaso, no acaso, no caso Da marihuana, além de palpites Mesmices, a vida me chama Eu sou eu, não sou você Ideias em chama, querer não é ser NPR é perigo, nova visão, novo pedido Pra fé, novo limite Muito, muito, muito bem Parabéns NPR, moçada de Curitiba Tá rolando